O brasileiro Jéssio Cão Churastei, dois amigos em um destino, além de sonhar e se divertirem juntos, uma missão, chegar até o Alasca de Fusca, apenas dois meses para fechar sua missão. Foi feita uma vaquinha para ele vir para o Brasil depois da meta cumprida. A meta era 120 mil e em menos de quatro horas ultrapassou a meta. O que ele jamais imaginaria? Que de lá eles nunca mais voltariam. Que seus corpos viriam para o Brasil ser cremado. A missão foi interrompida por um grave acidente nos Estados Unidos. Aproveite a vida o quanto antes. Realize seus sonhos amando e fazendo o bem. Porque Jéssio Cão Churastei aproveitaram muito bem. Mostrando amor incondicional. Passando por 16 países, saíram de Fusca do Brasil e de lá seguiram para a eternidade. Eles partiram, mas o legado ficou. E ficará para sempre em nossos corações. Finalize o vídeo com o texto copiado da página do Facebook que ele mesmo deixou. Essa será de longe a maior aventura da minha vida. Pé na estrada.